Música Bom dia Leste, Nordeste e Minas, salve o som! Eu tô legal na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na TV Leste Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O balanço geral, combinado não sai, cara, a partir de agora Jequitão, Emocurim, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio E uma faixa ali da Zona da Mata tá com a gente Junto, misturado e abençoado Notícia atualizada, informação, entretenimento Porque esse aqui é o BG, né? Com assinatura da pioneira a TV Leste Vem, ó! Balanço geral, com o Nicomedes Felício Exatamente isso, eu aqui e você aí Parceria que deu certo Não me abandone, vem comigo Quarta-feira, 22 de maio de 2024 E o BG já está no ar com imagens Ao vivaço da nossa super câmera No Pico da Bituruna, mostrando Aí, se não vejamos Mostrando a nós mesmos, né? A Vila Rica Onde é que nós estamos ali, hein, ô Bebiana? Não, nós estamos aqui, né? Na verdade, mas... Cadê? Achei! Achei as antenas Olha lá, olha lá o Flavinho Lá no portão, Flavinho Parece ele Sorrindo, olha lá É ele mesmo? Alô, Flavinho! Tem também imagens Há um vivaço da câmera Que fica instalada no prédio Da TV Leste Mostrando os bairros JK 1 e 2 A temperatura pode chegar a 34 graus Umidade relativa do ar Varia de 58 e 92% Vem comigo porque tem informação no ar E o balaio está cheio, ó